É sobre compartilhar daquilo que temos recebido do Senhor Lá em Salmo 23, no versículo 6 está escrito Certamente que a bondade, a bondade e o Teu amor me seguirão todos os dias da minha vida E eu, eu habitarei em Tua casa, Senhor, para sempre Não há outro lugar que eu deseje estar, Senhor Que não seja neste lugar, meu Senhor Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai E amigo és E vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o tempo Que me guia em todo o tempo Que me guia em meio ao fogo Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Na bondade de Deus Eu cantarei Tua bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá 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 Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Todos os dias Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser E entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Este é o encontro Quando o tempo Tu és Tu és bom Eu cantarei Na vontade Na vontade Na vontade Dei Eu cantarei Eu cantarei É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és sal Eu cantarei Da bondade Bondade que nos segue Não há um dia sequer Que a bondade Não te cerque, meu irmão Não há um dia sequer Que a bondade O amor dEle Não te persegue Não corre atrás de você Não há um dia sequer Não há um dia sequer Não há um dia sequer Que a bondade Não corra atrás da sua vida Certamente que a bondade E o amor do Senhor Me seguirão Todos os dias da minha vida E eu habitarei E eu habitarei Na sua casa, Senhor Dizendo quem Tu és Sim, Tu és Fiel, Senhor Meu Pai Celeste Pleno poder Aos Teus filhos Darás Nunca Tu nunca Tal como eras Tu sempre Tu és Tu és Fiel, Senhor Tu és Fiel, Senhor Te apostia Com bênçãos Sem fim Tu amens Tu amens Me sustenta Me sustenta E me guarda Tu és Fiel, Senhor Tu és Fiel, Senhor Tu és Fiel Sempre Fiel Fiel A Mim Sempre Fiel